E nosso correspondente de Macau, na China, traz informações sobre a Conferência Geral Episcopal da Ásia, em Bangkok, capital da Tailândia. Bom dia, Brasil. Durante os trabalhos na capital tailandesa, discutiram-se várias questões, muitas delas ligadas com a pobreza que aflige muitos dos países aqui da Ásia. Também o cardeal Luís Tagle, atual prefeito do Dicastério para a Evangelização, a antiga propaganda FIDE, e o presidente da Federação, o cardeal Charles Bo, arcebispo de Rangun, a capital do Mianmar, frisaram por várias vezes as dificuldades que muitos dos povos aqui destes países sofrem devido à pobreza, como, por exemplo, crime, violência, muita dela contra as mulheres, e também tem muito a ver com as desigualdades de oportunidades que estes povos sofrem, nomeadamente de educação e emprego. Preocupações semelhantes também ao que se passa nos países da América Latina e das Caraíbas, e por isto também esta Federação se baseia muito nos objetivos estipulados pelo Conselho Episcopal Latino-Americano e Caribenho, o CELAM. De Macau, José Miguel, encarnação para o Canção Nova Notícias.